Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Boa tarde a todo o público presente, aquele que nos acompanha não apenas aqui fisicamente, mas também nos canais de comunicação dessa casa. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu tenho um envolvimento muito grande, não é segredo para ninguém, que é a questão da proteção animal. Eu sou ativista e atuante em várias questões de entidades, inclusive fiz o meu mestrado específico, direcionando para medidas de políticas públicas em relação aos animais. Então, da mesma forma que na semana passada eu trouxe aqui uma prestação de contas para a população, daquilo que a gente vem desencadeando no sentido da lei de inovação, eu e o vereador Silvio, todas as reuniões que nós estamos fazendo, hoje eu quero colocar a nossa postura em relação a isso, as indicações que a gente já fez e os encaminhamentos que estão sendo colocados. Primeiramente, é bom colocar que só será possível a gente ter uma política de proteção animal eficiente na nossa cidade se a gente tiver a capacidade de unir poder público, sociedade civil, todas as entidades existentes no município, os protetores independentes que realizam um trabalho excepcional, e é necessário que a gente junte todas essas forças. Nesse começo de mandato, uma dificuldade nossa que chega aqui, e somos novatos, e a gente vem com uma expectativa imensa de fazer trabalho e até uma cobrança muito grande populacional, é no sentido de esperar, inclusive, as nomeações públicas para que a gente possa trabalhar de uma forma mais clara e mais construtiva. Por exemplo, a questão hoje da diretoria do Bem-Estar Animal e do Sepreade, nós estamos ainda esperando definições políticas, eu particularmente acho o trabalho que está sendo conduzido um trabalho exímio, sei das dificuldades que a gente tem, são dificuldades no sentido orçamentário, mas é um trabalho de gestão muito bem realizado, hoje no nosso município. Torço para que tenhamos a manutenção, porque eu já sei o encaminhamento do projeto que está sendo colocado, os próximos passos, mas não adianta, às vezes, a gente antecipar uma conversa com o secretário, agora que já tivemos a nomeação do secretário, mas com diretores, com gerentes, se a gente não sabe se vai ter uma manutenção. Então, é um trabalho redobrado, a gente cria uma expectativa, e essa expectativa é interrompida. Então, estou esperando essa definição. Mas eu já entrei, na verdade, com algumas indicações. Em relação à diretoria do Bem-Estar Animal Sepreade, o primeiro ponto que a gente tem, o Centro de Prevenção e Recuperação dos Animais Domésticos da nossa cidade, que é o Sepreade, que é uma grande conquista do governo Napoleão, é um exemplo diferenciado em relação a outros municípios, mas a gente sabe da necessidade de fortalecer e de conseguirmos fazer as melhorias e unir a cidade como um todo. Então, o primeiro ponto em relação ao Sepreade, o que eu percebi é que há muitas críticas neste braço institucional do governo pelo desconhecimento da função que ele tem. Muitas pessoas, por exemplo, encontram um animal na rua e ligam para o Sepreade, achando que o Sepreade tem uma função de pegar aqueles animais da rua e de levarem para a estrutura que possuem. E essa não é a função desse órgão. Ele tem uma função de recuperação dos animais acidentados. Então, eu entrei com uma indicação pedindo para a Secretaria de Comunicação, da Prefeitura, do Poder Executivo, fazer um vídeo institucional explicando para a população o que é o Sepreade, qual o funcionamento e aquilo que tem de competência, o que cabe. Então, muitas pessoas que estão lá e estão fazendo esforço danado para colocar esse projeto em prática, recebem, às vezes, críticas pelo entendimento da população de que seria um serviço, quando, na verdade, a competência e até as limitações técnicas são outras. Então, a gente tem que fazer, vereador Silvio, um vídeo institucional explicando para a população com muita clareza o que é o Sepreade. Outro ponto muito importante, é uma ideia que eu digo aqui para colocar como estudo, é que hoje a Diretoria do Bem-Estar Animal está vinculada à Secretaria da Saúde. Isso foi uma adoção que nós tivemos no município. Mas, em outros lugares, ela está vinculada à questão ambiental, como é a questão de Curitiba. Eu vou até pedir para o Ari colocar a imagem na tela. Deixa eu ver se o pessoal tem, quando for possível providenciar, que a gente tem um castramóvel em Curitiba. O primeiro ponto da política de proteção animal, a raiz do problema é a castração. Quem circula a cidade, circula os bairros, sabe da quantidade de animais. Nós temos, mais ou menos, oficiais, 4.500 animais abandonados aqui na cidade. Imagina essa quantidade no período de um ano com a reprodução que tem. Esses 4.500 animais, eles viram 7, eles viram 8. E nós, que acabamos fazendo um trabalho nesse sentido de proteção, acabamos fazendo um trabalho inócuo, porque você retira um e tem uma reprodução. Então, precisa ir na raiz do problema, que é uma política de castração dos animais. Em Curitiba, eles têm esse castramóvel, que é uma ideia que eu defendo, eu fiz indicação para o poder público estudar, a necessidade de a gente ter uma estrutura física que possa ser direcionada nos bairros da cidade, para atender, que é onde reside o grande problema, nos bairros e nas regiões mais afastadas, como a região do Morro do Arthur, que eu e o professor Gilson, o vereador professor Gilson, visitamos, que a gente viu uma quantidade grande desses animais abandonados. Então, a gente tem que trabalhar nesses locais com essa política. E, no caso de Curitiba, vejam só, a ideia que eu estou sugerindo foi justamente o que aconteceu. Eles só conseguiram o recurso desse castramóvel, que foi um recurso de 265 mil reais, 265,200 mil reais, através de multas ambientais que foram direcionadas nesse sentido. Se nós conseguirmos fazer a discussão de pensarmos na possibilidade de jogarmos a questão da Diretoria do Bem-Estar Animal, da Saúde, para a Fundação do Meio Ambiente, de termos acesso a essas multas, e construirmos uma política nesse sentido, com promotoria, e até uma política de manutenção, no segundo momento, com a própria instituição, com a própria universidade, botar o mundo acadêmico aqui, a possibilidade da FUB ser parceira, no sentido de desenvolver, junto com os acadêmicos de medicina veterinária, a gente vai conseguir construir uma política muito importante. Concedo a parte ao vereador Marcelo Lanzarim. Ouço pela ordem, vereador, em a parte, melhor dizendo, vereador Marcelo Lanzarim. Vereador Bruno, queria parabenizar a vossa excelência pela iniciativa, está trazendo essa ação que a Prefeitura de Curitiba já conseguiu desencadear. Dizer que realmente esse é um grande problema que nós temos aqui em Blumenau. Na época, enquanto secretário de Saúde, nós acabamos viabilizando um convênio junto com a universidade, justamente com o curso de veterinária, para que a gente pudesse estar fazendo as castrações. mas nós dependemos muito também da ação das ONGs, nesse sentido. Mas a ideia é extremamente importante e interessante, porque mesmo o convênio com a FURB criava uma certa dificuldade, uma vez que o hospital veterinário da FURB é bastante afastado, na região norte da cidade. E essa iniciativa é extremamente importante, mas, sem dúvida nenhuma, se nós pudermos alocar a diretoria de bem-estar animal não na saúde, mas, como a V. Exª colocou, pode nos permitir nos permitir captar recursos e vir para realizar essa palavra. Obrigado, vereador. Eu peço só o tempo para a conclusão da minha fala, presidente. A V. Exª tem mais dois minutos. Obrigado. Bem, e outra indicação que a gente realizou aqui foi o seguinte. Hoje, o que acontece com esses animais que estão sendo colocados lá no sepreade? Os animais, então, são resgatados, são animais que acabam tendo acidente na rua, são resgatados e são levados até a estrutura. Só que o que está previsto no Código de Proteção Animal, que eu participei de toda a discussão, foi uma grande conquista aqui, na cidade, aprovada no ano passado, é de fazer um direcionamento para adoção. Só que esses animais que estão em uma situação já complicada de atropelamento, eles são direcionados para a estrutura do sepreade e poucos acabam adotando. Então, uma indicação que eu fiz também, que outros municípios brasileiros estão estudando, é a possibilidade da prefeitura estudar o quê? Uma diminuição de IPTU, fazer um projeto nesse sentido, eu não posso entrar com um projeto de lei pelo gasto, mas eu fiz indicação para o Executivo discutir essa situação, para que as pessoas que adotarem aqueles animais que estão sendo colocados lá, terem um incentivo, uma redução. E eu chego à conclusão, inclusive pelos meus estudos, que essa própria redução de IPTU, ela acaba sendo benéfica em uma grande economia pública, porque o gasto para a manutenção daqueles animais que estão lá é muito maior do que a redução que o município pode dar. Então, além de você fazer uma política de incentivo nesse sentido, você consegue economizar dinheiro público. Então, peço que seja feito um estudo minucioso nessa questão, porque é um problema que a gente está criando, a gente começou com um, dois, três, quatro, cinco, vinte, a última vez que eu visitei lá, estávamos com aproximadamente 100 animais, e a gente precisa discutir essa questão. E fiz uma indicação aqui também, que eu já tinha anunciado nas minhas redes sociais em dezembro, e até virou um projeto de lei estadual, a questão da gente discutir é a questão dos fogos de artifícios silenciosos no município. A gente fez uma indicação, fiz reunião com o secretário, fiz uma reunião com o Estudir, que a gente está aguardando os próximos passos nesse sentido, e eu acredito que venham boas notícias aí, que a gente vai conseguir desencadear. Então, gostaria de hoje, simplesmente, dar esse esclarecimento. Eu luto, defendo sim, uma sociedade que valoriza toda a forma de vida. E eu acredito que Blumenau tem toda a possibilidade de ser uma grande referência na questão de proteção animal e melhorar as políticas que já estão sendo desenvolvidas. Muito obrigado. 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 Obrigado.